Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janela Desenhei os olhos dela Entre vestígios de pá E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessa Por dezembro os atravessos Oceanos e desertos Tanta morte aqui tão perto Minha vida em suas mãos O trem se matou Na noite sem estrelas Minha vida em suas mãos Minha vida em suas mãos Minha vida em suas mãos Nunca mais a natureza nunca mais E a beleza no artifício da cidade Do edifício sem janela Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte aqui tão perto Minha vida em suas mãos O lume se vai A noite sempre Estrela E o dia vem Nem eu nem trem Nem eu esquece Nem eu nem eu Nem eu nem eu nem eu Amém.